Oi, eu sou o Woody, se vocês puderem me seguir no Orkut, tamo junto. Eu postei na aba comunidade do YouTube qual tempo vocês escolheriam para o próximo 5 motivos. E teve um comentário que eu achei muito interessante. Caim, obviamente, porque existe 3 Caim. O assassino capitalista, o vermelho comunista e o humano normal inútil. 5 motivos para você jogar de Caim. Antes de irmos para o primeiro motivo, eu queria avisar vocês que agora o canal tem um grupo. É o primeiro link da descrição. Entrem lá e façam postagens à vontade referente à League of Legends. Olha só que beleza. E se o que você postou foi da hora e tals, a gente leva para a página do canal. Primeiro link da descrição e o grupo, entrem lá e é nóis. Primeiro motivo. O Caim, como já foi dito no começo do vídeo, possui duas formas. Que é a capitalista e a comunista. Vamos focar primeiro na comunista porque é a mais engraçada. Bom, primeiro temos que falar o que acontece quando você usa a forma vermelha. Temos que lembrar que quando você vira o Caim comunista, o jogo irá te dar mais duas opções. Ou você vira o Lula ou você vira a Dilma. Vamos virar o Lula primeiro. Existem vantagens e desvantagens em ser o Lula. Vamos falar de vantagens primeiro. Uma das vantagens vai ser que toda vez que alguém estiver dando muito rage em você no chat, na hora de você responder o cara, você vai poder escrever tudo errado. Porque afinal... Outra vantagem é que você sempre vai conseguir roubar todos os buffs do time inimigo. Acho que eu não precise nem explicar essa piada. Mas a desvantagem é que você também vai roubar os buffs do seu time. Isso vai causar confusão. Ou seu viado arrombado, vai roubar o Lula. Outra desvantagem é que quando você cair contra um TF que tá com a skin de juiz, quando ele usar a carta amarela em você, você vai ficar 13 anos preso. Vamos falar do que acontece se você virar a Dilma agora. A Dilma só tem uma vantagem porque eu tô sem criatividade pra criar desvantagem. É 6 horas. A vantagem de jogar com a Dilma vai ser a seguinte. Quando você estiver ruxando o elo com seus amigos, tá ligado? Aquele do Skype confia. Você vai poder deixar eles motivados e despreocupados com a derrota. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Segundo motivo. Terceiro motivo. Uma coisa que não podemos esquecer é que o Cain tem a forma humana, igual o nosso amigo disse nos comentários. E qual seria a forma humana de Cain? Exatamente, o Dukes. Porque o Cain é o Dukes. Só se chama Cain porque ele tá disfarçado de Cain, mas é o Dukes. Doideira, Alec, doideira. E qual a vantagem de ser o Dukes? Vou fazer um show do milhão aqui com vocês e quem acerta a leve. O streamer sensacional Dukes está sempre com o sentimento dominando seu corpo em suas streams. Qual é esse sentimento? É um sentimento de paz no coração? É um sentimento de ser a pessoa mais amigável do mundo e ser gentil com todo? É um sentimento de prazer em estar jogando um jogo fantástico chamado Liga das Lendas? É um sentimento de ser bonito? Porque... Gato, ele é. Ou é um sentimento de extrema raiva querendo comer o cu de geral? Se você respondeu que é um sentimento de ser bonito, parabéns. Você errou, filha da puta. É óbvio que é um sentimento de extrema raiva querendo comer o cu de geral. Gato, ele é. Cala, galera. Não vai dar dor, cara. Gato, ele é. Porra de múdia. É esse, caralho? Passou o lef, filha da puta. E por que isso é o motivo pra jogar de Cain? Cain é o ceifador de alma. Se o Jux está sempre com o sentimento de extrema raiva querendo comer o cu de geral, você vai ser o ceifador de Cus. Essa é a piada. Quarto motivo. Cain, pra quem não sabe, veio de Noxus, mesmo lugar de alguns campeões cancerígenos. E pra piorar, ele viveu em Ionia, que é o lar dos cânceres. E pra piorar, ele foi treinado pelo Zed. Com isso, chegamos à conclusão que Cain é um super câncer evoluído. Sem contar que você consegue entrar dentro de todo mundo com essa merda. Até dentro das criancinhas, mano. Sendo assim, passando o câncer para todos. E vencendo a partida. Quinto motivo. Tudo que eu disse aqui nesse vídeo faz o total sentido, porque como eu já disse nos outros vídeos, eu sou o Rael Ouro 5. Então vocês me respeitem, por favor. E a menos que você seja burro, você não vai realmente entender nada do que eu disse aqui nesse vídeo. Quero lembrar vocês novamente que agora o canal tem um grupo. É o primeiro link na descrição. Entrem lá e façam postagens do que vocês quiserem. É isso. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.